Galarinho Prisioneiro Eu também sou prisioneiro Por alguém que eu tanto adoro O teu viver carrarinho A minha vida consola O cantar triste e fechado Eu por estar arrasado Fora alguém que foi embora Canta, canta, canarinho Nossas vidas são iguais Me prenderam os camarinhos Só pra ouvir o teu cantar Eu canto apaixonado Pra minha dor aliviar O seu canto é diferente Eu só cantarei contente No dia que ela voltar Galarinho Prisioneiro Foi que eu vou ver tanto assim Tu vive preso sem culpa E ninguém tem dó de mim Eu me cumpri seu negro Por uma falsa mulher Bonita mas caprichosa Não me quis e não me quer A não ser meu triste fim Eu me cumpri seu negro Eu me cumpri seu negro Eu me cumpri seu negro Eu te compri seu neuf Tchau